Música Chaco Moreno é só beleza pura Barre Segura, Barre Segura Barre Segura, Barre Segura Começou em Salvador, vai acabar em Singapura Barre Segura, Barre Segura É simples, vou largar um doce aqui Esse é igual a gente, vai rolar a turnê do Chaco Moreno Vocês querem? O pessoal põe lá o Delirio Na Virada Cultural, quando nós descemos Tinha vários setores da imprensa lá E vai ter medo? Vai! É, é uma coisa espontânea Não tem nada de esquina, não tem nada de por fora De escritório, de coisa assim, de marketing, não tem nada Foi tudo criado espontaneamente Aconteceu, as coisas estão acontecendo assim O palco vai ser assim As músicas estão surgindo assim naturalmente Tem música nova já? Tem, tem música nova e tudo mais Duas músicas novas Brincadeira de criança O moleque também tem Então a pretensão é deixar todo mundo De pé na bamba Uma coisa assim, um vintage, né? Um vintage, como a gente costuma dizer O moleque e o tchan são bandas vintage Porque coisas antigas que não saem de moda Até porque é uma música Você pode tocar no aniversário, no casamento, no batizado Balançando a bundinha Balançando a bundinha Balançando a bundinha Agora mesmo Vai dar um boi, doi, doi Você me conhece A besta de boi, doi Vai dar uma bamba Vai dar uma bamba E joga tudo aí Descola a tua mola E decola a banda Vai subir Diga onde você vai Porque eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo É pra você também Aquelas bandas que fizeram sucesso nos anos 90 Exatamente Tipo arte popular, Boquinha da Garrafa, Terra Samba, Gangue do Samba, Exalta Samba, Negretude Júnior, Chacabu. A briga do Gordão, vai de novo. Ah, sabe de nada, Nossete. Tum, tum, tum. Tum de sair. A devezé! E o cantor? Assim tá bom, Boquinha. Você gosta muito? Eu gosto muito. Sabe de nada, Nossete. O Chan tem sua agenda particular. O Moleno tem também sua agenda particular. Entendeu? Aí tem alguma cidade que nós vamos fazer, que vai ser o Moletian. Agora, se você não contratou, contrate logo, porque faltam poucas cidades, algumas capitais, tá bom? Então se liga aí. Corre lá, hein? Como é a música mesmo? Olha a promoção do Moletian! Corre lá. 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 Corre lá.